O desenhista e empresário Maurício de Souza. O desenhista e empresário Maurício de Souza. Boa tarde a todos, a todas as presentes. É muito gratificante chegar a esse ponto da vida, da carreira, e ter um reconhecimento como este. Já tive a oportunidade de receber vários prêmios, mas este vai ter um lugar especial no meu coração. Para mim, receber cartas, mensagens, vídeos contando como as crianças estão trabalhando mais, a inclusão, a aceitação das diferenças, é uma vitória. Agradeço a Casa Hunter pelo prêmio e o Instituto Maurício de Souza também, e toda a turma da Mônica e a Maurício de Souza Produções. Todos nós agradecemos, eu em particular, aqui perto de vocês, junto de vocês. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Casa Hunter. Obrigado. 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 Também.